A Fundação Piratini assinou agora pela manhã o contrato entre a FM Cultura e a Rádio Luz e Alegria de Frederico Westphalen. A parceria tem como objetivo fortalecer através de uma rede a comunicação pública e a presença da emissora no interior do Estado. O acordo prevê a veiculação do programa FM Cultura em Forma, transmitido de segunda a sexta-feira, das 9h da manhã às 6h da tarde, em oito edições diárias. Começa amanhã em Santo Augusto a 9ª Expofeza, a feira de negócios que apresenta o melhor da produção agropecuária, industrial, comercial e de serviços da região noroeste. A feira vai até domingo. Esta manhã uma comitiva da feira visitou a Fundação Piratini e foi recebida pela direção da emissora pública gaúcha. A rainha e as princesas participaram da visita. No ano passado, 40 mil pessoas visitaram a Expofeza. Na edição deste ano, eventos paralelos incluem shows e encontros de jipeiros. As escolas municipais de Itacoara desenvolvem o projeto Educando com a Horta e a Gastronomia. Na Escola de Ensino Fundamental Calisto Eulálio Leti, a iniciativa mudou os hábitos alimentares dos alunos. Quase hora da merenda. Será que essa gurizada só pensa em salgadinho e refrigerante? Não nessa escola em Itacoara. E lá vem eles cuidar da horta. Os canteiros ficam no terreno do colégio. Roberta é responsável pelo cultivo dos tomates. É fácil, porém, a gente tem que tomar muito cuidado para manter eles bem e regar sempre, que não é só um, é uma equipe inteira. Eu não gostava muito de salada e quando eu comecei a ver como se começava, como se era uma planta, eu comecei a entender. E até em casa eu planto as coisas e eu me alimento melhor. Donald diz que também está se alimentando melhor. No cardápio dele... Alface, tomate, cenoura, meterraba. A aceitação das verduras, dos legumes, das hortaliças em geral melhorou bastante. E levam isso para casa, para sua família, para sua comunidade. E tudo isso facilita o acesso a esses alimentos nutritivos, saborosos, saudáveis e de uma forma sustentável. Além de hortaliças, os alunos cultivam chás e, claro, flores. Na escola a gente encontra bastante, essas iniciativas no espaço da escola, elas acabam indo e vindo. Então nós resolvemos fazer um trabalho efetivo, porque entra para dentro do currículo da escola. Os professores de todas as áreas recebem um curso. E nesse curso de formação, cada professor faz um projeto de intervenção. A aprendizagem com a mão na massa, que esses alunos adoram, não para por aqui. A gente quer que se tenha cada vez mais qualidade de vida no espaço da escola e que a escola realmente sirva como um espaço educador sustentável. A Defensoria Pública realiza durante toda a semana serviços de orientação jurídica à população. Para buscar solução de problemas que precisam da assistência de advogados, basta se dirigir ao centro de Porto Alegre. Todos têm direito à defesa, mas nem todos têm condições de pagar pelos serviços de um advogado. Uma ação para aproximar os defensores da população começou com uma unidade móvel estacionada no Largo Glênio Pérez, para tirar dúvidas e divulgar o trabalho realizado nessa área. A procura foi grande. Nós estamos surpresos que a procura realmente a população necessita desse trabalho desenvolvido pelas defensorias públicas. As principais demandas que nós estamos recebendo são questões de direito de família, direitos previdenciários que envolvam o INSS, a Caixa Econômica Federal, e questões envolvendo o direito do consumidor. Também estão sendo entregues cartilhas com orientações sobre os serviços realizados e as maneiras de se ter acesso. Como são duas instituições diferentes, a Defensoria Pública da União faz um trabalho específico em relação às causas que envolvam entes públicos federais, portanto, Caixa Econômica Federal, o INSS, Correios, o INCRA, a URGS. Nós estamos divulgando também, explicando como é que se dá esse trabalho. E a Defensoria Pública do Estado tem a sua cartilha, em que também desenvolve todas as suas atividades e que demonstra as atividades exercidas pela Defensoria Pública do Estado. A unidade móvel estará toda semana no local e as demandas são as mais diversas. Eu vim aqui simplesmente relatar um caso dos remédios, que são muito caríssimos, tá? E é onde que uma senhora de 86 anos, ela está nesse estado disso aí, e ela ganha simplesmente uma aposentadoria, onde que não dá para chegar e supir. Eu vim perguntar sobre a aposentadoria, a pensão do meu marido que eu não recebi, a fazer 13 anos que ele faleceu, eu não consegui nada até agora. Eu hoje vendo a notícia e vi que iam estar aqui, e não, vou dar uma passada lá, porque é importante. Eu acho que isso aí, para as pessoas que precisam realmente, é muito fundamental. Fazendo uma correção, a ExpoFES, a matéria que a gente mostrou anteriormente, começa no dia 29 de maio. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio de 30, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho